Não, é que eu acho que também não tinha isso da galera ir lá. Tudo bem, tinha os comentários, mas não tinha esse ódio que tem hoje. Que é uma coisa, tipo, de ameaça, sei lá, sabe? Não sei. Era diferente, mas ao mesmo tempo eu também acho que... Ao mesmo tempo que vinha o ódio em cima da gente, a gente também começou a entender que a gente também alimentava um ódio contra aquela pessoa, sabe? Ah, entendi. Então, por exemplo, a gente tinha um quadro... A gente tem ainda um quadro, mas faz tempo até que não tem. A gente analisava o Instagram da pessoa. Então a gente entrava no Instagram da pessoa, xeretava o Instagram da pessoa. E descia a lenha, descia a lenha. E falava, agora todo mundo vai lá nessa foto e comenta tal coisa. Meu, isso é péssimo de se fazer. Tipo, como que a gente teve coragem de fazer isso? Na verdade, assim, a gente não pedia pra comentar. A gente pedia, por exemplo, teve um que a gente fez o... Mas não pra comentar, pra xingar. Tipo, vai lá e comenta a palavra bala. Não era xingar. Imagina a pessoa, ele não entendia nada. Tem gente que levava, tipo, ai, gente, mega engajamento. Mas tem gente que não gostava. E aí, uma vez que deu problema, a gente foi ver. E aí tinham comentários pesados, tipo, xingando a pessoa. A gente falou, pô, a gente não faz isso pra que as pessoas vão lá xingar. A gente faz, a pessoa vai lá brincar, botar um emoji, comentar uma coisa engraçada. Que a gente comenta no vídeo, mas xingar. E aí, a gente percebeu que, poxa, não dá pra ser assim. Tanto que a gente cortou isso, a gente falou... Já teve algum processo disso? Não chegou a virar processo. Mas a gente teve que ter desculpas na rede, gente. Não façam isso. Desculpa. Foi com a Geise Arruda, um desses. O da Geise Arruda, a gente entrou no brechó online dela. E a gente foi avaliando as peças, brincando. E falou, ai, gente, vão lá e dê seus lances nos looks. Só que aí, o pessoal foi xingar, sabe? E aí, tipo, não era isso. Não era a intenção, sabe? Mas como vocês descobriram o brechó da Geise Arruda? Esse era o submundo do nosso canal. Era o submundo do nosso canal. Era isso. A gente pegava essa... Brechó da Geise Arruda. É porque virava notícia no ego, essas coisas. Ah, Geise Arruda lança brechó, tal, tal, tal. Nossa, vamos fazer um vídeo disso, sabe? Oi, sabe uma pergunta? Já chegou algum famoso, assim, pra vocês, no off? Tipo, ah, vocês podem falar de mim? Já. Porque assim, querendo ou não... Não, a pessoa em si, não. Não. Já. De analisar festa, não teve um negócio assim? Ah, de festa, sim. As pessoas pedem. A gente chega num rolê, a pessoa fala Ah, vocês não vão falar mal dos meus looks? Ah, sim. A pessoa chega assim, vocês não vão falar mal? Isso tem, isso tem. Mas tem, tipo, ah, cachê, nada. Um valorzinho ali. Tá pagando, não. Já pediram, já. A gente faz análise do casamento, né, também. Vocês sabem, né? Eu sei. Ai, você jura? Você jura. E também foi uma coisa que deu muito certo. Porque festa é uma coisa que a gente gosta muito de analisar. E dá muito view também, porque a galera quer saber. Nossa, sim, dá. Dá muito view. E às vezes, pessoas não famosas, assim, elas falam, tipo, pagaria pra vocês irem na minha festa fazer essa xoxação que vocês fazem. Caraca. De zoar os convidados, de zoar, subir no palco, zoar os outros. Ir na festa? Ir na festa. Já ofereceram da gente ir na festa, fazer, mas a gente não é o pânico na TV, sabe? A gente não dá ir lá. Não é isso o rolê. Porque não é todo mundo que vai entender isso, sabe? Que, tipo, ali é uma brincadeira. Tem gente que, às vezes, não vai entender. Então vai saber quem tá contratando. Às vezes, a noiva não sabe, sabe? Se, tipo, a gente vai tá lá pessoalmente fazendo a xoxação. Não é assim que funciona. Ah, porque a noiva não era a noiva que tinha contratado? Querendo contratar. Em alguns casos, era a noiva mesmo que queria. Mas vai saber quem tá lá dos parentes que não vai gostar, né? Que não entende, né? A brincadeira. Tá certo. Então nunca rolou assim nesse nível. Mas de famoso chegar pedindo pra xoxar, nossa, muito. Pra xoxar? Ai, vem, zoar meu look. Vem, zoar meu look, comenta de mim. Ah, porque daí é mais fácil, não vai ter a pessoa que clama. Ah, e normalmente, assim, não eram pessoas tão famosas, sabe? É, nunca diriam, né? Quem é famoso não precisa pedir, né, gente? Quem é famoso não precisa pedir. Quem é famoso não precisa pedir, né? Mas já chegou o famoso rindo da coisa. A Clara Castanho. Uma vez no blog, a gente fez um post sobre uma bolsa. A gente tinha um quadro que chamava assim, a Te Despreza. Então era alguém que tava usando uma coisa muito cara. Tipo, Clara Castanho te despreza. Anitta te despreza. Ai, eu lembro. Tinha esse meme, assim, né? E aí tinha a Clara Castanho usou uma bolsa de Lego, que era caríssima. E a gente fez um post, tipo, que a Clara Castanho, ela criança na época. Era aquela da Chanel? Eu acho que é uma rosa, assim, de Lego. E aí depois, tipo, tinha umas muito falsas. E aí, tempos depois, a gente na Paulista, gravando paródia na época. A gente paródia, né? Que teve essa fase, né, também na internet. Ah, gente, mas olha só, eu gostava, tá? Queria que voltasse. A gente se divertiu, a gente se divertiu na época. Ué, vamos começar, vamos voltar de novo. É, por que não, né? É, por que não? Fazer mais porque não monetiza. É, nunca monetizou, né, e tal. A gente encontrou ela lá no meio, ela pequena. E, tipo, ai, vocês falaram da minha bolsa, eu amei. Acho que ela foi uma das primeiras que a gente encontrou. Acho que ela foi uma das primeiras. E a gente, poxa, olha, né, todo mundo… Porque na nossa cabeça, naquela época, ninguém ia gostar. Todo mundo odiava vocês. Todo mundo odiava, ninguém ia querer, jamais. A gente já entendia que ok também. Porque a gente pensava, olha, se a gente tá fazendo o nosso, beleza. Aqui, não tem problema se, sei lá, a gente não vai nos eventos porque as pessoas não gostam, entendeu? Mas a gente encontrou ela e ela, tipo, nossa, eu ri muito, me diverti, nossa. Amo o trabalho de vocês. E aí, a nossa cabeça foi mudando. A gente pensou, pô, não é todo mundo que leva pra um lado ruim, assim, sabe? Alguns, né? Não, aí deu, pelo menos vocês… Tipo, querendo ou não, é um negócio, ah, vou continuar fazendo o que tá dando certo aqui. É, foi. Por muito tempo a gente ficou nessa linha, assim. Mas aí é isso, a gente começou a ficar muito grande. Aí a gente começou realmente a frequentar os lugares. A gente começou a trabalhar. Aí você começou a ficar amiga da pessoa. Aí a gente começou a ficar amigo. E às vezes nem tanto uma amizade, mas a gente conhecia a pessoa e falava, putz, meu, sabe? E aí é isso. Aí tem gente que, ah, ramelou. Ah, se quiser falar que ramelou, pode chamar de ramelação, gente. Porque pra mim não dava mais pra sustentar daquele jeito. A gente foi entendendo que… Não dava mais, sabe? Por exemplo, se a pessoa não gosta, que aí com o tempo você vai crescendo. Aí você chega no seu ouvido, pô, soube que fulana não gosta quando vocês falam do look. E aí a gente fala, pô, então não vamos falar mais dela no vídeo. Então a gente foi indo pra esse ponto. Se a gente sabe que a pessoa não gosta, então a gente já não fala dela. Porque tem outras pessoas lá que não vão ligar e a gente comenta delas. Então tudo bem. Então a gente foi tomando essa consciência. Se a gente sabe que não gosta, não vamos falar. E acho que também depende de como a pessoa chega pra vocês pedindo, né? Se for com educação, é uma coisa. Agora, se for na grosseria, já vocês podem receber de uma maneira diferente, né? Ah, olha, a gente sempre foi muito… Não sei se cagão. Todo mundo que chega, independente da forma que chega, a gente, tipo, pede desculpas. E, olha, se quer que a gente corte do vídeo, não tem problema. A gente corta do vídeo. Olha, se quer que a gente não fale mais, a gente não fala. Desde o começo. Entendi. Até antes mesmo, quando foi visto da Jayce, tipo, vamos tirar a Gretchen, a Gretchen. Uma das primeiras pessoas que a gente ficou assim, amávamos a Gretchen. Tipo, fizemos um vídeo dela enaltecendo na nossa cabeça. Mas tinham piadas lá que ela não gostou. E aí, tipo, mandaram pra ela. Nessa época, o pessoal mandava muito pra celebridade. A celebridade, ai, me diverti. Só que a Gretchen, nossa, eu odiei. Que falta de respeito comigo. Não quero vocês. E a gente ficou tão triste, porque a gente gostava muito dela. A gente ficou muito, muito triste. Muito triste. Porque eu acho que, assim, vocês não tinham noção que vocês eram grandes. Aí você fala assim, ah, vou falar que ela não vai ver mesmo. É, exato. Aí a pessoa vê, você gosta dela. Mas na nossa cabeça, tipo, não tinha problema aquilo que a gente tava falando, sabe? Ou essa piada que todo mundo faz, eu acho que ela não vai se importar. Só que ela se importava, sim. E aí, ela ficou mega magoada. E isso fez muita gente rever. A gente apagou o vídeo. A gente falou, olha, Gretchen, a gente tá apagando o vídeo. Não era a intenção, desculpa. Tempos depois encontramos ela. E aí, ela já tava com uma outra cabeça também com internet. E ela, nossa, imagina aquilo, coisa do passado. Adoro o trabalho de vocês. A gente já gravou um monte de vídeo com ela também. Nossa. Já chamou a gente pro casamento dela. Mas atualmente, vocês soltam quantos vídeos no YouTube? A gente tem três por semana. Tá, quais os dias? Segunda, quarta e sexta. E todos quadros, assim, fixos? Alguns são mais soltos e alguns dos quadros que a gente ainda alimenta. Porque com o tempo, a gente começou a falar da gente também. Fazer vlog. A gente via que as pessoas queriam. Tem uma parte do público que… A gente foi dividindo muito o público. Tem gente que gosta do Corrida, mas tem gente que também não gosta. Que prefere um outro quadro. Só quer ver festa de famoso. Hoje é o que mais bomba, que sempre bomba. Que vocês sabem que é o view garantido. É o quê? É, o Corrida, apesar de sazonal, essa última temporada, eu enxergo, assim, que ela ficou maior que a gente. Entendi. Então, são views muito maiores do que os vídeos comuns do canal.